Olá pessoal, estamos aqui nos nossos novos estúdios para fazer com vocês o unboxing de duas bombas de circulação da Aquamedic. A EcoDrift 15.1 e a EcoDrift 8.1. Portanto, fiquem connosco porque esta é frágil. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Como eu vos disse, vamos fazer o unboxing de duas bombas de circulação da Aquamedic. A EcoDrift 15.1 e a EcoDrift 18.1. 8.1. 8.1, aliás, fico com todo 18. Mas pronto, já que estás aqui, Daniel, comigo, o que é que estás a dizer sobre estas coisas? Queres abrir-te uma e a outra e vamos abrir-te? Está bem, vamos falar um bocadinho sobre estas Aquamedic EcoDrift. A escolha destas bombas de circulação, há muita coisa no mercado, como vocês sabem, há muitos tipos de bombas entre as Fortec, as Tunze, as Rossmont recentes, existem as Rissane antigas, as Sun Tsun chinesas, existem Temps, existem todas as marcas, existem todos os feitivos, existem também umas que se colocam dentro com as cabelagens dentro do aquário, outras por magnetos por fora, vocês sabem bem o que é que eu estou a falar e eu e o Carlos estamos aqui a falar. A escolha destas Aquamedic é a relação preço-qualidade, embora a Aquamedic é uma marca alemã, trabalha muito com material feito na China, tem um design alemão, tem uma relação preço-qualidade na minha opinião boa, estas bombas são bombas DC, são controláveis através do controlador que traz e se vocês repararem, se procurarem no mercado, realmente é umas bombas que não ficam muito caras, faça aquilo que oferecem. Estas a 15.1 é para aquários até 1000 litros, penso eu sim, estas é até 1000 litros e as 8.1 estas é até 1500 litros, vale 1500 litros, o que nós duvidamos, porque isto também não interessa ser, ou seja, uma bomba para um aquário de 1500 litros é sempre insuficiente, mas pronto, até 1500 litros, tem uma coisa muito boa, que é o consumo entre 10 a 35 watts, o que é bom, ou seja, no máximo 35 watts, o que é raro estar no máximo, no nosso caso vai estar sempre no máximo, porque o aquário é grande, mas tem uma boa, ou seja, tem um bom consumo. Depois, tem a ligação de 0 a 10 volts, ou seja, pode-se ligar a outros aparelhos também, para ser controláveis por outros aparelhos, tem um night mode, tem um night mode em que tu, elas detectam automaticamente, podes ligar um sensor, detectam que as luzes estão a apagar, estão a apagar e elas reentram no night mode, que é a metade da velocidade normal, não tão evoluído como umas vortex e afins, mas que, pelo aquilo que temos dado a ver nos fóruns e pelos utilizadores, são bombas relativamente boas para o preço que se paga. E pronto, vamos começar a abrir. Sim, eu já me adiantei ligeiramente, aliás, uma das coisas que nós vimos quando começámos também a ver equipamento, foi que nem tudo pode ser, não podemos começar o aquário de início e começar logo a ter as melhores coisas, porque senão encarecemos demasiado uma coisa que vai ser um off, e o investimento inicial é muito grande, pode criar desânimo para muita gente, e depois ao longo do tempo de vida do aquário, como é algo que esperemos que seja longo, vamos alterando e vamos fazer os nossos updates. Eu já abri a 8.1. A 8.1, neste caso sim. Tem a bomba em si, os carregadores, tem o controlador, tem para diversos tipos de ligação, o que é sempre bom, aqui o carregador, tem um, eu nunca me lembro como é que eu nomeo estas coisas. QR Code. QR Code. Deve ser para entrar no site deles e não sei o quê. Este é o controlador, não é? É. O que é que podemos dizer já, Carlos? O material parece-me bom, não é? Sim, sim, sim. É um soft plástico, como eles dizem, soft PVC. Não é? É, é. É suave. Tem um fio bastante agradável. As bombas aqui parecem também ser rijas, o bom material, vamos ver. Ok. Vamos ver. Epá, mas parece-me ser, quanto a 8.1 parece-me estar... Epá, pronto, é o que é e as outras devem ser. Ainda não sei bem as ligações, daqui a bocadinho vamos fazer as ligações, que é para vocês verem. Vamos ligar. Vamos abrir esta entretanto? Acho que sim. Eu posso ir guardando esta, então depois mistura-se tudo. Mostra já agora a dimensão de uma ao lado da outra, que é giro. Este aqui, pronto, é? Ok. São bombas muito maiores, uma com a outra. Outro lado é igual, também que igual. Vamos estelhar para o que quiser. É, é igual. É tudo igual. E agora vamos montá-las aqui dentro. Sim, layout. É igual, é igual. Portanto... É igual, é igual, quer dizer, eu nunca vi, mas parece assim, não é? Baralhar os vinhos. E pronto. Agora vamos montá-las dentro do aquário. E vamos fazer os primeiros testes com elas. E depois o acompanhamento vai ser... Do nosso. Está bem? Até já pessoal. Já montámos aqui a bomba. Neste caso a 8.1, a mais pequena. Ela já está ligada ao controlador. Daniel já tem o controlador do lado dela. E para vocês poderem ver o movimento, nós... Desfizemos os Q-Bar Readers aqui dentro do aquário. Q-Ar! Q-Ar! Não interessa. Desfizemos aquilo porque não ia ter utilidade nenhuma daqui para a frente. Eu não sei o que acham uma mega produção que nós desconhecemos. Mas pronto. Neste momento é só o Daniel, basicamente ligar o controlador para vocês poderem ver ela a funcionar. Até por uma questão nós chegámos a ser surpreendidos porque realmente isto do barulho que faz é muito idêntico a este. É quase nenhum. Realmente faz muito pouco barulho, mas depois pela continuação é que se vai ver no aquário como é que ela trabalha ou deixou de trabalhar. Então vou ligar para vocês verem. Isto aqui tem o Fast, Slow, depois pode-se pôr a bomba a 20% de potência, 40% de potência, 60% de potência, 80% e 100%. Tem o Speed Mode também e depois tem a interligação com as outras bombas que é através do Wireless um bocadinho com mais Vortex. Então para vocês verem isto a funcionar, vamos lá. Agora estamos a ver, está a ver Carlos? Isto é o Fast Mode e Slow. Então podemos mudar aqui, neste caso, reparem aqui, Fast e fica muito mais lento. Há barulho também, realmente não faz muito barulho. Sim, não faz. E os cartões da Kiobar, nem para isto servem. Nem para isto servem. Nem para isto servem. Não é bom. Mas isto funciona e daí é apreciativo. Sim, sim, sim. Mas acho que é isto. Acho que é isto. Realmente depois de onde eu teria querido uma limita. E agora aumenta-se a 100%? Aumenta-se a 90%. Aumenta-se a 90%. Aumenta-se a 90%. Aumenta-se a 90%. Sim. Sim. E pronto. Vamos passar para a outra. Agora vamos voltar para a cima e vamos ver se há alguma grande diferença. Até já pessoal. Eco Drift 15.1. Bomba obviamente maior. Vimos logo assim fora na caixa. É bom para o tamanho. Que é uma pegada dentro do aquário maior. E vamos ligar. Tentares fazer com aquele arranque no mínimo. 20%. 40%. 60%. 80%. E 100%. Sempre a bombar. Realmente tem uma circulação. Também neste aquário. Qualquer bomba tem uma boa circulação. Sim. Mas tem uma circulação bem mais forte. Não, aliás. E é maior o barulho da água do que a própria bomba. Mas olha aqui em termos de barulho Carlos. Não sei se notas, mas eu até noto que esta bomba está a fazer menos barulho até propriamente. Sim. Do que a outra, sim. Já acontece com a minha bomba de casa. A Vortec MP10 acaba por ser mais barulhenta do que a MP40. Agora o arranque. Ok. Ok. Em full. Ok. Em full speed. E pronto. E pronto. Foi mais um unboxing. Neste caso das Aquamedic. Das Ecodrift Aquamedica 8.1 e 15.1 para o nosso futuro aquário. Queremos agradecer-vos mais uma vez por terem visto o nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal aqui no Youtube. Podem visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Usem o nosso hashtag, o hashtag WeCareAboutCorals. Acompanhem-nos. Esta é para a GUM. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Tchau.